Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vai começar, gente misin回 Vai começar, meninas, vai começar Vai começar, meninas É o DJ J é que tá chegando Se eu vou dar dá muda, muda Bacca a bundinha, a bundinha, a bundinha Taca a bundinha pra trás de chacoalha Mudei, mudei! Taca o peidinho, taca o peidinho Taca o peidinho pra frente de chacoalha Taca a chacoalha, taca a chacoalha Taca o peidinho pra frente de chacoalha Taca a chacoalha, taca a chacoalha Aí, aí Paz novinha da quebrada Paz novinha da quebrada Paz novinha da quebrada Oitaca 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 Taca a bunda Taca a bunda Oitaca Taca a bunda Taca a vara Taca a bunda Taca a bunda Taca a bunda Taca a bunda Taca a vara Jala pra cima e fira-se Cucu que em cima de tuba chovendo peru Bunda, 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 bunda pra cima Aê menina, essa daqui ta o aço Bunda pra bunda pra bunda pra bunda pra bunda pra bunda pra baixo Abre a perna aí mulher, é o DJ em G que ta chegando Bunda, 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 bunda pra cima Olha menina, essa daqui tá o raço Bunda pra bunda, 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 pra baixo Vai começar meninas, vai começar Vai começar meninas, vai começar É o DJ DJ que tá chegando De agora tá com uma mulher Vai, 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 vai Taca a bundinha, 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 bundinha Pra trás de chacoalha, taca a chacoalha, toca a chacoalha Taca a bundinha, taca a bundinha, taca a bundinha Pra trás de chacoalha, mudei, mudei Taca o peidinho, taca o peidinho, taca o peidinho pra frente, chacoalha, taca a chacoalha, taca a chacoalha Aí, aí Paz novinha da quebrada, paz novinha da quebrada Oi taca, oi taca, taca a bunda que eu taca a vara Taca a bunda que eu taca a vara Taca a bunda que eu taca a vara Jala pra cima e pira-se, 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 pira- É JG que tá chegando Bunda, 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 bunda pra cima Bunda, 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 bunda pra cima Olha menina, essa daqui tá o aço Bunda pra bunda, pra bunda, pra bunda, pra bunda, pra bunda, pra bunda, pra baixo Vai pra bunda, 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 pra bunda, pra trás da sacoalha Ai, 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 ai DJ É Pequeno Pode crer o moleque é foda mano